E a Conab doou hoje feijão e leite em pó para o Banco de Alimentos da SEASA do Distrito Federal. Os produtos vão ser distribuídos para 160 entidades que atendem pessoas em vulnerabilidade social. Cerca de 45 mil pessoas serão beneficiadas com 103 toneladas de feijão e 20 toneladas de leite em pó, doados pela Companhia Nacional de Abastecimento ao Banco de Alimentos do SEASA do Distrito Federal. Os alimentos doados estão no estoque da Política de Garantia do Preço Mínimo. As doações serão distribuídas para 166 entidades que ajudam pessoas em condição de vulnerabilidade social. Flores Bela Soares é representante de uma associação que atende mulheres vítimas de violência em Sobradinho, cidade a 20 quilômetros de Brasília. Ela recebeu 490 quilos de feijão para fornecer refeições para 438 famílias. Flores Bela define a importância do programa de doações. A partir do momento que eles se conscientizaram dessas doações, as entidades não passam mais tantas dificuldades como passavam antes. O feijão está incluído na Política de Garantia de Preços Mínimos, que institui normas para fixação de preços mínimos e aquisição de produtos agropecuários. O leite em pó foi adquirido de agricultores familiares no Rio Grande do Sul, pelo programa de aquisição de alimentos. O presidente da SEASA, José Deval, explica como funciona o Banco de Alimentos. O Banco de Alimentos foi um mecanismo que o governo arrumou de aproximar as compras institucionais do produtor rural, diretamente do produtor, a entidades com risco de segurança alimentar. Para inscrever uma entidade como beneficiária do Banco de Alimentos do DF, é preciso ter CNPJ, ata do presidente, estatuto, registro no órgão de controle relacionado à finalidade do serviço e aprovação no Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional da Presidência da República. Em 2015, mais de 700 municípios receberam cerca de 7 mil toneladas de alimentos. Há uma relação de atendimento por parte do encaminhamento que o município faz. Escolas, creches, banco de alimento, entidades filantrópicas cadastradas no município para receber essa documentação. Quando isso é feito através dos bancos de alimentos cadastrados no governo federal, é transferido essa doação a esses bancos e ele, juntamente às entidades que trabalham diretamente com eles, é repassado esse alimento para distribuição. Para se cadastrar como entidade beneficiária, você pode entrar em contato com o Banco de Alimentos pelo portal do Ministério. O endereço é esse que aparece aí na sua tela.